Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafatec e no vídeo de hoje nós vamos fazer um super comparativo entre dois intermediários da Motorola. Estamos falando deles o Moto G71 e o Moto G82. Qual será que vale mais o seu dinheiro? Será que tem muita diferença entre os dois? É o que nós vamos descobrir depois da vinheta. Bom galera, então para começar os comparativos da semana, vamos começar aí com um comparativo entre dois intermediários da Motorola, né? O Moto G71 e o Moto G82. Então vamos ver aí qual que se sai melhor em determinadas especificações, né? Vamos ver o que cada um tem a entregar, o que cada um tem a oferecer, né? Então vamos lá. Em questão de dimensões, em questão de comprimento, o Moto G71 ele tem 161 milímetros, tá? Enquanto que o G82 é 160 milímetros, então ele é um pouquinho mais baixo, né? Em relação à largura, que é essa medida aqui, o Moto G71 tem 73.9 contra 74.5 do Moto G82. Então, o Moto G71 é um pouco mais estreito, né? O G82 é um pouquinho mais largo, né? Em questão da espessura, que é essa medida aqui, né? O Moto G71 pesa 8.5 milímetros e o Moto G82 8 milímetros. Então o G82 consegue ser mais fino que o G71, tá? Em questão do peso, nós temos aí 179 gramas para o G71 e 173 gramas para o G82, né? Lembrando que, assim, é uma diferença relativamente pequena, né? Mas ainda assim, o G82 acaba se saindo, acaba sendo mais leve, né? Mais levinho. Os dois possuem Water Repellent Design, que é aquela tecnologia de proteção contra a água da Motorola, né? Os dois possuem display OLED, tá? OLED barra AMOLED. Porém, o Moto G71, a tela dele fica limitada a taxa de atualização de 60 Hz. O que é meio complicado para um smartphone dessa categoria na atualidade, né? Tendo em vista que vários smartphones até um pouco mais básicos já entregam aí pelo menos uma taxa de atualização de 90 Hz. Então, ficou um pouco complicado para a Motorola nesse quesito, né? E já na questão do Moto G82, nós também temos uma tela OLED, porém, é uma taxa de atualização de 120 Hz. Então, você tem um dobro aí de fluidez. Então, vai ser muito melhor. Vai ser muito mais fluida a navegação, enfim, vai ser bem melhor para o usuário, né? Em questão de tamanho de tela, você tem uma tela de 6,4 polegadas para o lado do Moto G71 e 6,6 polegadas para o lado do Moto G82. Mas assim, galera, a questão do tamanho do smartphone em si não vai mudar muito, porque pelo fato do G71 ter um pouco mais de borda, se comparado com o G82, acaba que fica elas por elas, o tamanho do smartphone fica bem parecido, né? Mas o Moto G82 tem 0,2 polegadas a mais aí, então vai ter uma tela um pouquinho maior aí para você aproveitar dos conteúdos, assistir seus vídeos, jogar, enfim, né? Os dois possuem resolução Full HD, algo que já é esperado para a categoria, e a tela na proporção de 20 para 9, né? O Moto G71 veio com o Android 11, tá? Enquanto que o Moto G82 já veio de fábrica com o Android 12 e está planejado para receber o Android 13, tá? Os dois vêm equipados com o mesmo processador, tá, galera? O Snapdragon 695 da Qualcomm, tá? Um processador 5G aí com a litografia de 6 nanômetros, que é muito eficiente e vai oferecer um desempenho até que bacana aí, né? Não vai ser um 778G da vida, não vai ser um linha 800 da vida, mas considerando que ele é da linha 600, ele oferece um desempenho até que bacana, né? Então você vai ter ali, vai conseguir rodar alguns jogos tranquilos e tal, porque é um processador que, de forma geral, vai dar conta do recado, né? Ele tem a GPU Adreno 619, que é exatamente a mesma GPU que está presente, por exemplo, no Snapdragon 750G, então é uma boa GPU para você jogar seus jogos, etc, né? Não vai rodar todos eles no máximo, porém você vai ter, sim, um bom desempenho. Em questão de armazenamento, né? Os dois contam com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Isso eu estou considerando a versão brasileira, tá, galera? Porque tem várias versões ao redor do mundo que está sendo especificado aqui. Mas a versão que vem para o Brasil, ambos os smartphones possuem 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, tá? Agora em questão de câmera, né, galera? Enquanto que o Motorola Moto G71 vem como um sensor principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels, o Moto G82, olha só quem diria, né, galera? Exatamente o mesmo conjunto. Então você também vai ter a mesma sensor principal de 50 megapixels, ultrawide de 8 e uma macro de 2. O que eu acho muito vacilo, porque a Motorola tem aquela tática dela, né? De nos aparelhos mais caros colocar aquele sensor híbrido, né, que geralmente faz ultrawide macro, e costuma ficar um resultado muito satisfatório. O próprio Moto G60, que ela já tinha lançado anteriormente, usa esse recurso, né, esse recurso de câmera híbrida que faz a macro através da câmera ultrawide. E aí o resultado fica bem mais satisfatório. Mas você tendo uma câmera macro de 2 megapixels, aí já não fica com uma nitidez tão legal, não fica tão bacana assim, sabe? Que é justamente o que eu passo aqui no GT Master Edition. Ele também possui uma câmera macro de 2 megapixels. Eu posso confirmar para vocês, galera. É mais uma câmera de enfeite mesmo, tá? Porque conseguir detalhes mesmo, conseguir bastante nitidez, você não vai conseguir, não. Os dois gravam vídeos em 1080p, em Full HD, tá? No caso, Full HD 30 ou 60fps. Pelo menos grava em Full HD 60fps, né, galera? Mas eu acho que nessa categoria de smartphone, já podia botar ali um 4K. Eu acho que um 4K, pelo menos na traseira ali, já podia ter colocado, né? Afinal de contas, esses smartphones possuem um processador que tem exatamente a mesma GPU do 750G, que é o que está presente nesse carinha aqui. E esse carinha aqui já filma em 4K, tanto na traseira quanto na frontal, tá? Aí, em questão de câmera de selfie, os dois também possuem a mesma câmera de selfie de 16 megapixels e que, infelizmente, fica limitado a Full HD 30fps, tá? Assim como o Realme aqui também que eu tenho, né? Infelizmente, ele também fica limitado a Full HD 30fps na frontal, o que é uma lástima, né? Bom, em questão de som, né, galera? Agora vamos falar um pouquinho do áudio dos aparelhos. Enquanto o Moto G71 vem com áudio mono, ou seja, só sai o som por aqui de baixo, né? O Moto G82 vem com áudio estéreo, galera, e isso é muito bacana, uma evolução aí na Motorola. Quer dizer, eu estou aqui com dois smartphones, né? Um com áudio estéreo, que é o AS52 5G, e o outro com som mono, que é o que vocês estão vendo no reflexo aqui, né? Que é o GT Master Edition, né? Infelizmente, ele não possui áudio estéreo, né? O que é uma pena, porque aumenta a imersividade, né? Mas, enfim. Mas, voltando ao assunto, nesse caso, é um ponto para o Moto G82. Foi uma evolução nesse sentido, né? Os dois possuem rede 5G, tá? Porque os dois possuem processador um pouco mais moderno e tal, e processadores realmente 5G, que é o Snapdragon 695, tá? No caso aqui, o Moto G71, ele possui, na verdade, os dois, né? Tanto o Moto G81 quanto o Moto G82, eles possuem a entrada para fone de ouvido, o que é muito interessante, né? Porque vê outros concorrentes no mercado, como, por exemplo, a própria Samsung. Se eu for pegar o Galaxy A53, por exemplo, que seria basicamente o aparelho que concorre com esses dois aqui, né? Ele não tem mais entrada para fone de ouvido. Felizmente, a Samsung colocou a entrada para fone de ouvido nesse aparelho aqui que eu tenho, né? Então, ele tem aqui a entrada de 3.5mm para fone de ouvido. O Realme que eu tenho aqui também, felizmente, também possui essa entrada. E eu queria muito que as marcas não capassem essa entrada, sabe? porque é interessante a pessoa ter ali a opção de, por exemplo, colocar ali o fone de ouvido e carregar ao mesmo tempo o celular, por exemplo. Eu, particularmente, não aconselho muito, né? Vai que dá algum choque, alguma coisa assim, né? Enfim. Mas, se você quiser tentar, pelo menos vai ter opção, né? Enfim. Os dois possuem um USB tipo C, algo que já é esperado para um smartphone dessa categoria, tá? Os dois possuem leitor de digital. Os dois possuem uma bateria de 5.000 mAh, tá? E, assim, como a Motorola possui uma otimização de bateria bem bacana, pode acontecer dessa bateria durar bastante, tá? Essa bateria vai durar horrores. Aliado com o processador intermediário, com boa eficiência energética, você vai ter a bateria aí para um dia, quem sabe chegar até um dia e meio, né? Dependendo do seu estilo de uso, né? Então, você vai ter aí uma autonomia de bateria muito interessante em ambos os smartphones, tá? Principalmente no G71, que tem a tela limitada a 60 Hz. Mas, se você quiser economizar a bateria no G82 também, você pode também configurar para a tela ficar em 60 Hz, né? Isso não é problema nenhum. Mas, se você quiser usufruir da máxima fluidez do aparelho, você vai ficar limitado no G71, não vai acima de 60. Já no G82, você consegue deixar acima de 60, né? Você pode colocar no modo automático e também cravar os 120 Hz, né? E os dois possuem fast charge de 30 watts, o que é muito legal, né, galera? Nessa categoria, você ter um fast charge dessa potência, né? Já é superior a eu que os smartphones da Samsung oferecem, por exemplo, que os smartphones da Apple oferecem também, né? Porque, assim, os smartphones da Samsung, eles até têm aquele carregador de 45 watts. Mas já foi testado e comprovado por vários canais grandes no YouTube que ele não carrega exatamente a 45 watts. Que o tempo de recarga do carregador de 45 watts é praticamente o mesmo do de 25. Então, assim, não faz muito sentido a pessoa pagar mais caro no carregador de 45, sendo que o de 25 watts já vai suprir a pessoa, né? Ele vai carregar praticamente no mesmo tempo, né? E essas aqui são as cores, né? Enquanto que o G71 tem a versão verde, azul e preta, o G82 tem a versão cinza e branca, né? Bom, então o vídeo foi esse, né? De comparativa entre os dois modelos, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. É isso, vou ficando por aqui e valeu! e valeu!